A importação de energia elétrica em Portugal está a aumentar e já vai em cerca de 30% das necessidades de consumo das famílias e das empresas. Ao contrário do que o governo anunciou repetidamente aos portugueses, a aposta em cada vez mais parques de energias alternativas, como as fotovoltaicas e as eólicas, não está a garantir a autossuficiência de eletricidade em Portugal. Ao mesmo tempo em que fecharam as centrais a carvão de Sines e do Pego, as empresas produtoras de eletricidade, nomeadamente a EDP, recorreram à produção hídrica para compor o conjunto da oferta. Mas o recurso à produção hidroelétrica, conjugado com a falta de chuva desde o final do ano passado, levou a uma baixa acentuada do nível de água em várias barragens, nomeadamente a do Castelo do Bode, que abastece 3 milhões de pessoas na região de Lisboa e Val do Tejo. O Ministério do Ambiente nega que o fecho das duas centrais a carvão esteja diretamente ligado ao baixo nível de água nas albufeiras e ao aumento das importações de eletricidade. Mas o antigo Diretor-Geral da Energia escreveu um artigo no Observador a afirmar precisamente esta relação de causa-efeito. O Ministério do Ambiente nega também que haja em Portugal destruição de coberto vegetal para instalar novos parques de fotovoltaicas, nomeadamente. Mas esta semana ficámos a saber que só para a instalação de um projeto em Porto Alegre, o mesmo Ministério do Ambiente autorizou o abate de mais de mil sobreiros. Para nos explicar estas contradições da atual política do ambiente e da energia em Portugal, assim que convidou o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o Secretário de Estado da Energia, João Galamba, mas os respectivos gabinetes informaram por escrito que os governantes não estavam disponíveis para participar neste programa. Ciente do dever de informar os cidadãos, a SICA entende que não pode deixar de analisar e discutir estes temas tão importantes para a vida nacional. Convidados desta edição, Clemente Pedro Nunes, professor universitário do Instituto Superior Técnico, foi presidente da Associação das Empresas Consumidoras de Eletricidade. Eduardo Oliveira Sousa, engenheiro, é presidente da CAPA, Confederação dos Agricultores de Portugal. E também Joaquim Ventura Leite, economista, foi deputado e autor de vários livros sobre a economia e finanças. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Já vamos conversar, antes disso vamos ver a reportagem sobre a visita do Ministro do Ambiente à Albufeira do Castelo de Bode, precisamente esta quarta-feira. A suspensão da produção de eletricidade em Castelo de Bode foi ordenada no início de fevereiro. No entanto, a situação de seca que o país atravessa ainda não permitiu recuperar os níveis das cotas da Albufeira. Em visita à barragem do Rio Zezer, o Ministro do Ambiente garantiu que o caudal está estabilizado e definiu prioridades. Desde que nós suspendemos a produção de eletricidade, exceção feita ao caudal ecológico, ela subiu 5 centímetros. Ou seja, está estável. E aquilo que nós temos que garantir, está garantido, que há, em primeiro lugar, fontes renováveis suficientes para produzir eletricidade e, em paralelo, que esta água está reservada para o consumo humano. Há uma prioridade de usos e a prioridade de usos não é o uso turístico. A prioridade de usos passa, essencialmente, pela reserva para o consumo humano. João Matos Fernandes reiterou ainda que o encerramento da central elétrica do Pego está justificada. A central do Pego e o seu encerramento justificou que os portugueses passaram a poupar 100 milhões de euros ao ano, que era aquilo que pagavam para que a central funcionasse. E, com orgulho muito grande, Portugal é o quarto país da Europa, o segundo sem nuclear, que deixou de utilizar o carvão para produzir eletricidade. Aquilo que era a produção da eletricidade a partir do carvão em Portugal era 100% importada, ou seja, Portugal não tem carvão, importava 100% do carvão para produzir eletricidade. Neste momento, a eletricidade que alguma que estamos a importar de Espanha, como também já exportamos, aliás, como a referiu na primeira pergunta que fez, tem um mix onde 2% é carvão. O ministro do Ambiente justificou ainda a continuação da turbinagem da barragem de Castelo de Bote. Houve mais descargas no sentido de haver uma maior produção de eletricidade durante um período que nada teve a ver com o ensinamento da central do Cripe. Existe a necessidade de haver um caudal ecológico ajusante da barragem. A água não é só sua nem só minha, é de todos os ecotistemas. E, portanto, essa turbinagem não existe que alguém a faz. É imposta por nós próprios para que se garanta esse caudal ecológico. João Matos Fernandes revelou ainda que a barragem de Castelo de Bote já recuperou 5 centímetros do caudal, enquanto, por exemplo, a do Alto Lindoso já recuperou 2 metros. Clemente Pedro Nunes, comece por si. Há ou não uma relação de causa e efeito entre o feixe das centrais a carvão, nomeadamente o peigo e sinos, e a construção de um conjunto de fontes de energia que levou a que houvesse mais turbinagem para produzir eletricidade e, consequentemente, com um mês e meio de falta de chuva tenha descido tanto o nível das barragens, nomeadamente o Castelo de Bote. Muito boa noite, muito boa noite aos colegas de painel e boa noite aos telespectadores. De facto, o encerramento do pego e de sinos e do pego, que são 2.100 megawatts, retiraram do sistema uma importantíssima componente do que se chama potência firme. Potência firme é aquela potência elétrica que nós podemos usar quando queremos. Desde o governo Sócrates e do Dr. Manuel Pinho, que nós baseámos o sistema elétrico fundamentalmente em duas fontes intermitentes, que são a eólica e a solar. Sobretudo a eólica solar foi depois que tiveram, além disso, o benefício de terem as famosas feed-in tariffs. Essas potências não asseguram coisa nenhuma. O sol põe-se na ponta de consumo da noite, não há qualquer produção. E, por vezes, o vento não sopra. Claro. É evidente que a situação que nós tivemos desde o encerramento do pego, que foi em finais de novembro, foi de facto uma situação em que, quais são as potências firmes que temos, a biomassa representa 400, 500 megawatts, tem o seu peso, mas é limitado, infelizmente, podia ser mais. Depois temos o gás, o carvão e temos as hidroelétricas da Albufeira, quando tem água suficiente. A gestão de uma barragem como Castelo de Bode, que é paradigmática, que tem fins múltiplos, que é a sede de abastecimento de Lisboa, foi afetada claramente desde, e aí o engenheiro Mário Guedes que referiu, tem toda a razão, no seu artigo, que foi afetada, porque realmente faltando potência firme, com os preços de eletricidade que são, de facto, absurdamente elevados nos últimos 10 meses, nós não podemos esquecer que ainda há um ano, em janeiro de, há quase um ano, em janeiro de 2021, o preço da eletricidade no mercado grossista andava pelos 50 euros por megawatt-hora. E agora está... Várias vezes tem passado 300 euros. 200 agora tornou-se comum. 200 é 4 vezes mais, 5 vezes mais do que era há um ano. É evidente que isso causou um stress enorme sobre o sistema. Portugal tem estado a importar quantidades brutais. Nunca importou tanto. A primeira pergunta, novamente, sim, há uma relação de causa e efeito. Há uma relação clara de causa e efeito. E vou-lhe explicar porquê. O fecho das centrais a carvalho para o baixo nível de ar basamento das barragens. O que aconteceu foi que, para evitar tanto quanto possível essa produção, e se é certo que até final de dezembro podia haver dúvidas sobre a questão da poluvisidade e sobre o nível da barragem, que de facto, nessas 4 ou 5 barragens, o que aliás o próprio governo assumiu isso, quando o governo tomou uma decisão... Então, curiosamente, 3 dias depois das eleições, proibiu fazer a turbinagem, automaticamente percebeu-se que essa turbinagem tinha sido claramente exagerada. Em 4 ou 5 barragens, as cotas, por exemplo, no Alto Lindoso também desceram muito, onde é mais óbvio, evidentemente, é no Castelo de Bode. E isso foi salientado, aliás, por várias empresárias e forças vivas, tanto do Conselho de Abrantes e do Conselho de Tomar, tanto quanto sei. E houve um atraso claro nessa utilização, porque de facto, a turbinagem de água das barragens pode fazer diminuir o preço da eletricidade, porque de facto o gás natural hoje é muito mais caro a eletricidade produzida pelo gás natural, apesar de uma taxa de CO2 que é paga por quem consome carvão e gás natural, mas só que o carvão, o peso do carvão no megawatt-hora produzido, o peso do CO2 é muito mais elevado. Portanto, a ideia do planeamento, ou do mau planeamento que foi feito, é que com essa taxa de carbono, que todavia fica em Portugal, portanto, para a economia portuguesa isto é péssimo, porque nós mesmo com a taxa de carbono que fica em Portugal, que faz parte do famoso Fundo Ambiental, e portanto é uma receita, no fundo, fiscal ou parafiscal do Estado português, mesmo com essa receita a eletricidade produzida pelo carvão é muito mais baixa. E portanto isso é um ânus terrível para a nossa economia. Quanto é que foi gasto em importações no último mês? Com estes números que temos, hoje bateu-se o recorde de importações, hoje então foi uma loucura, hoje chegou-se a atingir 4.200 megawatts de importação. Isto é mais de 50% a várias horas. Isto é catástrofe em termos energéticos. Isto representa 10 a 15 milhões de euros por dia. Então, mas o Governo prometeu-nos que com as energias alternativas ia tornar o país autossuficiente. Não, mas não torna. Está a acontecer o contrário, é isso? As energias, as duas energias renováveis que são firmes, que podem ser geridas, são as hidroelétricas da Albufeira, que tem o tal problema se não há chuva na programação, e sobretudo agora que não se prevê chuva significativa, pelo menos nos próximos 10 dias, e a outra é a biomassa. São as duas. A fotovoltaica e a eólica não se pode contar com elas. A potência firme das eólicas e fotovoltaicas, isto foi dito por vários especialistas, é zero. Zero. Porque nós não sabemos qual vai ser na prática a sua utilização. E o sol, evidentemente, às horas de ponta-chave, no inverno a partir das 4h30 da tarde, 5h, deixa de existir. Isto por mais que aumente a capacidade. Por mais que aumente a capacidade. A questão da intermitência, ou José Gomes Ferreira, a questão da intermitência foi o pecado mortal da política energética do governo sócara. Mas o ponto que estavam a tocar é muito importante, porque o governo nas suas respostas e contra-respostas, e pedidos de exercício de direito de resposta, porque agora descobriram a maneira de nos tentar calar, mas não nos vamos calar. Sempre puderam. Enfim, eles dizem que sempre houve importações, mas só que a capacidade instalada é muito maior do que as necessidades. Porquê? Porque há má gestão, digo eu. Vamos lá ver. Quando nós temos uma sobrecapacidade brutal de potência instalada total, que anda pelos 20 mil megawatts, e consumimos, nas horas de ponta, 9 mil megawatts no máximo, esses 20 mil megawatts cortaram o balúrdio, cerca de 20 mil milhões de euros, que não estão a ser utilizados maioritariamente. As que são intermitentes, que é as eólicas e as fotovoltaicas, só servem para produzir às horas a que estão indicadas. E entram sempre na rede porque têm a procedência. Têm a procedência e têm as fideintérives. Reparam, José Gomes Ferreira, a coisa ainda é mais grave. Não só entram em procedência, como quem quer entrar agora no sistema com novas fotovoltaicas mais baratas, pode não ter espaço. Um domingo, com sol e vento, não entram. A não ser que se fabriquem. Porque as outras já lá estão. Porque as outras já lá estão e têm procedência. Portanto, o sistema está armadilhado, e isso nunca é dito, pelo seu ministro e pelos responsáveis, até 2028. Porque os preços estabelecidos, por exemplo, nas famosas fotovoltaicas do Alentejo, a 350 euros por meia hora, vão estar, é mais de subsidiado, distorcem completamente o mercado e nós vamos ter que as pagar até 2028. E as novas acrescem a esse custo. Claro, a não ser que se fabrique um consumo por decreto, e há questões ligadas ao hidrogênio. A resposta do governo é sempre, não, não, mas conseguimos preços muito mais baixos nos novos leilões, escondendo que esse preço acresce, só que já lá está que tem que ser pago. Esse preço, depende de como foi feito o contrato. Salvo erro no 2019, acresce-se. No 2020, as condições, o que foram diferentes. Agora, o que pode acontecer é que elas não entram. Portanto, para o consumidor, elas não entram. A muitas horas. A muitas das horas. Eu confesso que tenho alguma dúvida de ver como é que essa produção faça as várias alternativas. Repare, os números que nós temos em frente são, de acordo com as estimativas últimas que eu ouvi do governo francês, entre o reforço das interligações, a França, entre a Península Ibérica e a França, é 2027. O final das feed-in-terifs, das eólicas e das fotovoltaicas antigas do governo de Sócrates, é 2028. A questão é como é que nós vamos ter uma gestão dos preços neste período. Para resumir, depois voltamos novamente na próxima ronda. Na verdade, há uma relação causa-efeito direta. pelos fechos das centrais a carvão e, por um lado, o gasto de água que havia nas barragens e a maior importação, o maior nível de importação, certo? Absolutamente. Se não fosse com esse gamento... Mas como é que um governo pode dizer que isto não é assim, que é o contrato? Isso agora terá que perguntar ao governo. O que lhe posso garantir é que, perdendo os 2.100 megawatts... Tem que ler o que está no comunicado. Não tem correspondência à realidade a ideia de que Portugal importe a eletricidade de Espanha porque encerrou as centrais a carvão. Eu vou-lhe dar os números. Eu vou-lhe dar os números. Nós, nos anos... Fomos exportadores líquidos. Aliás, quando foi o anúncio do governo de Sócrates, disse que nós íamos ser os fornecedores de eletricidade mais barata, lembra-se, em 2007-2008. Depois, a seguir, houve logo o colapso da famosa dívida tarifária que o próprio governo, ainda no tempo do Manalpinho, se recusou a proposta do então Presidente Aércio, o Salvo E. Rui, o Dr. Jorge Vasconcelos, que queria aumentar a taxa de tarifa de eletricidade de 15% ou 20%. Entre 16%, 16,4%. Entre 15% e 20%, Salvo E. E o governo disse nem pensar porque isso tem efeitos eleitorais terríveis. Então criou uma situação fantasiosa, subvígio financeiro. Disse que os produtores vão receber aquilo que têm no contrato, mas os consumidores não pagam já. Fica deferido em dívida. Fica deferido essa dívida. E essa dívida hoje, 12 anos depois, ou 13 anos depois, continua a existir 2 mil milhões de euros. Mais do que isso, quando a Troika chegou a Portugal, nomeadamente o FMI, que é muito sensível a essas questões, olhou para aquela dívida tarifária, disse isto é uma loucura, isto faz parte da dívida do país. E então o governo arranjou uma solução, dizer, não, não ponha na dívida pública, porque coitada já estava, como nós sabemos, porque nós vamos zerar isto, levar, eliminá-la até 2020. Estamos em 2022 e está em 2 mil milhões de euros. Aliás, tanto quanto sei, a própria Comissão Europeia nunca desistiu desse pormenor, mantém no congelador. E portanto, o que nós temos depois, quando se encerrou esta potência firme do carvão, foi que ou recorremos a importação brutal, nós estamos, como digo, o mês de janeiro foi 16%, em média em fevereiro até agora, andará perto dos 30%, se é que não ultrapassa. Porque a outra alternativa é o gás natural, que está em média 50 euros mais caro. Para concluir, Mário Guedes, ex-director-geral da Energia, quando escreve um artigo a dizer, com o título, uns milhões a voar pela janela, tem razão, quando diz que fecharam-se as centrais a carvão antes do que poderia ter sido, só em 2024 é que deveria ter sido, e o país já vai em 500 milhões de interpretações. Isso é indiscutível, é indiscutível, e vai continuar. Tem razão. Absolutamente. O mês de fevereiro, hoje, eu não vi o gráfico global, porque é só amanhã que se pode ver, o global do dia, mas vi em duas horas à tarde, e neste momento, eu nunca vi um recorde de importação de 4200 megawatts. E não é a falta de chuva que explica a maior parte disso? A falta de chuva... Explica uma parte. Pode explicar uma parte, claramente. Mas há outra parte que é mais gestão. Claro, vamos lá ver, é evidente que o importar-se, naquela hora, e dadas as alternativas das várias centrais de gás natural, porque se a pessoa precisa de 4200 megawatts, são preciso 3 ou 4 centrais de gás natural. Não basta uma nem duas. E, portanto, o que acontece é que é mais barato importar e importar de França. Eu devo lhe dizer que a essa hora estávamos a importar de França quase 2 mil... Estava, a Península Ibérica, depois a importar de França 2 mil megawatts. Portanto, a essa hora, nós estávamos a importar de França 2 mil e de Espanha 2 mil e 200. Portanto, o professor Ferreira Dias, que foi ilustre, ministro da Economia, do governo português, deve estar a dar voltas no túmulo, porque, de facto, ele foi o grande gestor da produção nacional de eletricidade, foi o grande promotor na altura, até com as hidroelétricas, e hoje Portugal é um país completamente dependente da eletricidade. Muito claro. Eduardo Oliveira Sousa, o que é que aconteceu à água do Castelo de Bode e das outras barragens? Era incontornável ter sido gasta assim ou não? Houve outras soluções? A água do Castelo de Bode está maioritariamente reservada para abastecimento de Lisboa e produção de energia elétrica. Certo. Estou a falar da que falta. Está a menos de 60%. Sim, mas não é uma barragem que esteja no radar das nossas preocupações enquanto setor agrícola, porque não está diretamente relacionada com a agricultura, com uma exceção. É que a barragem do Castelo de Bode, quando pode funcionar com alguma regularidade em pleno verão, vai minimizar aquele desastre que se vive na região do Tejo a montante de Santarém e a montante até do próprio confluência do rio Zezer com o rio Tejo, que deixa todos aqueles agricultores na agonia por causa da carência da água que vem de Espanha. Portanto, as questões da reserva de água, criarmos uma reserva estratégia de água adicional é fundamental. É evidente que estamos num ano de seca e num ano de seca as pessoas pensam, mas porquê que se pretendem mais barragens, se não chove. Não é bem assim, porque não chove agora, mas vai chover. E quando chove, às vezes, é com muita intensidade e a água que pode armazenar-se. Exatamente. E eu até, às vezes, é difícil explicar isto às pessoas lá em casa, esta questão das barragens vazias e das barragens que se pretendem que haja mais com uma notícia de que a chuva vai ser menor, etc. Eu dou aqui uma imagem, se me deixar explicar, em dois minutos. Vamos supor que havia amanhã um acidente na Epau e nós ficávamos de repente sem água em Lisboa. E a Epau dizia assim, nos próximos dez dias não há água, mas na quinta-feira, entre o meio-dia e o meio-dia e meia, vai haver água. O que é que as pessoas fazem? Vão encher a banheira, vão encher as garrafas vazias, vão comprar vasilhame para encher, porque naquela meia-hora vão criar uma reserva. E depois, durante os outros oito dias, que não vai haver água por causa da reparação, isto é uma história inventada, obviamente, as pessoas têm que tirar daqui para pôr a colar, tirar um pouco da banheira para pôr no lavatório, água do lavatório para ir para o autocolismo, um pouco para a panela, um pouco para lavar, então chama-se a isto uma gestão integrada dessa água. Ou seja, se não houver o vasilhame vazio, e ao nível do governo tem havido essa gestão. Se não houver o vasilhame vazio, não há onde pôr a água quando vier aquela janela de oportunidade. Claro, o exemplo foi muito claro. Ou seja, se nós tivermos uma rede de barragens que depois possa ser integrada, nós vamos criar uma reserva estratégica de água no país que vai diminuir as consequências dos impactos que estamos a viver como aquele que estamos a viver agora e precisamos perceber no território onde é que é preciso fazer essas reservas estratégicas. Mas tem havido essa gestão integrada da água? Em algumas situações há, por exemplo, no Alqueva. O Alqueva neste momento é a prova provada de que o conceito funciona. Temos água do Alqueva que pertence à bacia do Guadiana que está a ser transportada para a bacia do Sado, por exemplo. Porquê que não vamos pensar, no outro dia o Luís Mira utilizou uma expressão da autostrada da água. A autostrada da água é nós pegarmos na água do Douro trazê-la em anos como este. O Douro, em princípio, é dos últimos rios a ter carência. Trazer água do Douro para o Tejo, do Tejo para a Guadiana, do Guadiana para o Algarve, pelo lado este do país e nós vamos salvaguardar as questões dessa área do território. E a região ocidental do país, assim como o Sul, temos que deitar mão de várias ferramentas que nós ouvimos falar frequentemente, a dessalinização, a utilização de águas tratadas das etares, para quê? Para diminuirmos o consumo da água que pode ser utilizada na agricultura e no consumo humano, diminuir o uso dessa água naquilo que se faz a lavar as ruas ou até a correr nas torneiras, porque a água dessalinizada pode perfeitamente ser utilizada nas torneiras. Tem impactos? Tem, não há moedas só com uma fase. não fala desses projetos? Está a começar, finalmente vai agora, está lançado um concurso para uma dessalinizadora no Algarve. Uma, mas possivelmente será preciso mais. A região do Oeste é rica em águas residuais, portanto, os agricultores da região do Oeste podem utilizar alguma dessa água, não podem utilizá-la toda, nem podem utilizar em todas as culturas, mas em muitas culturas podem. Mas, mesmo assim, não é suficiente. O Oeste tem que receber uma recarga. Uma das ideias é, na discussão do denominado projeto Tejo que se tem ouvido falar ultimamente, trazermos água do Tejo depois dele devidamente recarregado, por exemplo, com uma barragem nova na Ribeira de Bocaresa ao pé do Castelo de Bote, que pode salvaguardar o Castelo de Bote. Se a Ribeira de Bocaresa estiver devidamente armazenada, podemos pôr essa água no Tejo, dessa água do Tejo, fazê-la chegar, por exemplo, ao Oeste, empurrar a Cunha Salina do Baixo Tejo na região de Vila Franca de Chiro ou da Zambuja, que qualquer dia não se consegue utilizar para regar aqueles terrenos. Ou seja, a engenharia resolve estes assuntos. Tem que haver a vontade política de nós olharmos para esta questão da água e, de uma vez por todas, fazermos um plano que permita de norte a sul termos um bocadinho menos de... Não está feito esse plano. Disse-me que já há algumas iniciativas, mas não está feito de forma integrada. Não, não está... Eu não posso dizer que esteja todo o país nessa integração e eu acho que tem que passar a estar. Nós temos que olhar mesmo para esta questão da ligação de bacias para, em anos como este ano, não estarmos com a corda na garganta como estamos. Mas é evidente que a seca não é só isto, não é? Certo, ficou surpreendido com uma decisão pouco depois das eleições do Ministro do Ambiente ter dito à EDP e às outras operadoras que para pararem de turbinar nas barragens... Isso é uma consequência da falta de poluciosidade. Não é normal... Mas a falta é de apenas um mês e meio, porque até ao fim do ano choveu. Este ano não. Até ao fim do ano passado choveu. Choveu, mas choveu muito pouco. Certo. A quantidade de água choveu menos do que era habitual, mas ainda choveu. Sim, mas é pouco. As barragens não carregaram nessa altura. As barragens, principalmente as barragens do Sul, não carregaram nada. A única barragem que está tranquilamente a olhar para este cenário é o Alqueva. O Alqueva está com 80% da sua capacidade, tem água para fazer campanhas normais durante três anos. Mas a minha pergunta é porquê é que não decidiram antes parar a turbinagem? Porquê é que o Governo não decidiu antes? Eu isso não sei. Porquê? Porque a gestão da EDP, a gestão que a EDP faz, a EDP ou outras empresas que fazem das barragens, têm determinados limites que têm que cumprir. Possivelmente eles até cumpriram esses limites. Não sei. Agora, houve aqui uma questão de emergência porque veio o anúncio de que não vai chover e não vai chover, não está a chover. Esta chuva de domingo passado não resolve coisa nenhuma em termos de armazenamento. Pouca água que choveu foi infiltrada no terreno e ficou toda a norte do país. No sul praticamente não choveu, como se costuma dizer, não deu para assentar o pó. E por isso, a campanha de culturas regadas está completamente em risco em várias regiões do país. Desde Trás-os-Montes até no Minho já há problemas de água. Eu nunca tinha visto a barragem do Lindoso como havia este ano. E a barragem do Lindoso recebe água da Serra Cantábrica, que é a maior área de pluviosidade de toda a Europa. Portanto, para haver uma seca aí significa que nós estamos, de facto, com o avanço do deserto a vir do norte de África para o sul da Europa e nós somos os primeiros a apanhar com essa subida do deserto. Portanto, temos que puxar todo o conhecimento, utilizar as novas tecnologias na utilização da água, fazer a utilização, arranjar as fogas todas. Eu percebo a sua manifestação de desejos, mas tenho uma pergunta muito concreta. A componente de ambiente do mesmo ministro, que é do ambiente e da transição energética, parece estar muito aquém daquilo que são a proactividade e as iniciativas do ministro do ambiente e da transição energética em relação a concursos de fotovoltaicas, de eólicas, por aí fora. É nisso que ele fala e não noutra coisa. Gerou-se nos últimos anos uma espécie de uma barreira a discutirmos as questões da água como se a água fosse um bem por ser escasso intocável. Ora, eu não partilho dessa opinião. Eu acho que a água de facto é um bem escasso, mas ela existe. E por isso nós temos é que saber aproveitá-la e gerir-la bem. E Portugal, em termos históricos, este ano é um ano à parte porque é um ano de seca. E é um ano de seca que está em algumas zonas como seca extrema. E portanto, as coisas aí têm limites superiores. Mas, nós a água que utilizamos, na totalidade das utilizações que fazemos, consumo humano, produção de energia, agricultura, indústria, tudo, é cerca de 8% da água que ocorre ao país. Incluindo as superficiais e as subterrâneas. E incluindo nas superficiais as que vêm de Espanha. 8%. A chuva vai diminuir entre 25% a 30%. O professor Filipe Eduardo Santos explica isso muito bem. Vamos passar a utilizar, em vez de 8%, 15%. E se Espanha fechar a torneira, passamos para 29% da utilização da água que temos disponível no país. Caramba! não seremos capazes de pegar em toda a outra porcentagem que são 60 e tal ou 70% para criar aqui uma conjugação e uma condução da água para minimizar esta impacto. A única coisa que nós não conseguimos fazer é pôr a água das barragens a chover na floresta, na pastagem, isso é que é difícil. Sabe que há duas leis em Portugal, uma delas do tempo de José Sócrates que atribui a propriedade da água das barragens onde há aproveitamento elétrico às operadoras, nomeadamente à EDP e às outras empresas. São concessões? Está bem, mas deviam ter salvaguardado mais os outros usos. E há uma outra... Algumas têm, por exemplo. E há uma outra lei que diz que mesmo que não haja água na barragem, os consumidores de eletricidade têm que pagar a potência instalada como se elas estivessem a produzir. Certo. Agora, mas por exemplo, os perímetros de rega onde se produz energia elétrica, como é o caso da obra de rega do Valde Sorraia onde eu trabalhei, a EDP sujeita-se à instrução da administração agrícola. Ou seja... Nesse caso, sim, mas naquelas novas barragens... Quando não há utilização agrícola e quando a utilização agrícola não é prioritária, eles utilizam... O que eu referi tem mais a ver com as novas concessões do tempo de Manuel Pinho que já mudaram completamente o figurino em relação a essa. Já voltamos à conversa. Joaquim Ventura Leite, consegue perceber esta política energética e ambiental? Boa noite. Obrigado por me ter aqui. Eu penso que não é difícil... É difícil resolver o problema que foi criado no país, mas não é difícil perceber em que o governo está neste momento nesta matéria. O governo improvisou ao longo das últimas décadas. Esta é uma matéria estratégica em qualquer país do mundo, menos em Portugal. Conforme foi dito, e muito bem, Portugal não tem falta de água. Tem uma incapacidade constante de fazer um planeamento dos usos das poupanças e de eventuais transvases para assegurar que situações destas não acontecem. Portanto, o primeiro problema do governo é uma incapacidade total de fazer planeamento estratégico nesta matéria. É muito mais fácil fazer concursos, leilões para a atribuição de potências para as renováveis. Isso é um trabalho muito mais fácil. Este trabalho é muito mais complicado. O segundo problema que o governo tem foi também aqui referido para o professor que tem a ver com o seguinte. Quando surge esta situação anómala do aumento do preço do gás e também do carvão, o que é que acontece em países que dependem destas fontes de energia? O que está a acontecer é um aumento brutal dos preços da eletricidade que os governos estão a procurar a todo o transe travar com soluções imaginativas como cortar no IVA por aí fora. Portanto... Todas elas temporárias mas os governos estão a enfrentar o problema e a diferença em relação ao nosso governo é que o nosso governo tem um pavor de ver incorporar no preço da fatura paga pelos portugueses o que está a acontecer com o gás e com o carvão. Daí que tenham recorrido de uma forma pouco inteligente pouco planeada ao hídrico com o hídrico conseguiam segurar até um certo ponto as tarifas de eletricidade. Agora elas vão ter que subir por força... Mas isso foi até às eleições? Por causa das eleições? Pois é que não saia água. Claro, portanto quando as eleições acabaram descobria-se que o Raí Anu ou seja tínhamos estado a gastar as águas das barragens quando se sabia que havia pouca água mas fez-se isso para não ir buscar gás não ir buscar o gás que neste momento está com o preço elevadíssimo. Se fôssemos buscar essa energia como é que era com o tarifário para as pessoas? Alguém tinha que dizer às pessoas bom, por agora não se aumenta mas em janeiro vamos aumentar o preço da eletricidade de 10, 15 ou 20% Mas então isso vai ter que acontecer agora nos próximos tempos? Claro, vai ter que acontecer no Reino Unido mas este governo não tem capacidade de planear o uso das energias em Portugal como também tem um pavor das implicações políticas do aumento do preço da energia e portanto a conjugação destes dois elementos é um azar para o governo Mas desculpe mas como é que o Ministro do Ambiente e da Transição Energética vem dizer que o governo não tem nada a ver com a decisão de fechar as centrais a carvão quando se sabe que por um lado cortou a subsidiação que havia e por outro lado estabeleceu como objetivo descarbonizar e fechar e o próprio Primeiro-Ministro apareceu a elogiar terem fechado e entretanto a EDP e a Endesa produzem a carvão em Espanha isto é o que? A própria ABC espanhola perguntava o que é que se passa em Portugal Não pergunto para não dizer nada que a manhã possa levar ao tribunal mas a questão é esta a Alemanha aposta no gás e portanto por que razão é que nós em Portugal já queremos também acabar com o gás Queremos acabar com tudo Não, não é que ninguém nos está a obrigar a acabar com o gás ninguém nos está a obrigar Não nos obrigaram a acabar com o carvão Nem ninguém nos obrigou a acabar com o carvão Isto é uma estratégia que resulta da insanidade da aposta nas renováveis com a criação de uma capacidade absolutamente louca E o que é que isto significa? Que quando não há solo ou não há vento se tem que ir pôr a funcionar as centrais a carvão e a gás o preço é elevado Então o Governo chegou à conclusão que é melhor fechá-las porque o preço que elas cobram quando são chamadas a intervir intermitentemente Essas agora intervêm intermitentemente o preço é elevadíssimo e portanto para fugir a isso melhor é fechá-las Esta é a lógica infantil Mas espera aí Mas já agora o esclarecimento do Ministério do Ambiente por estes dias enviado para desmentir que haja de facto uma ligação entre as várias coisas que é o pessoal do ambiente O esclarecimento do Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre a importação de carvão para só ler este ponto importar carvão para produzir em Portugal é importar energia O único modo sustentável de diminuir quer as importações quer os custos de eletricidade é pela via da aceleração na entrada em funcionamento de toda a potência renovável possível e não através da manutenção de centrais termoelétricas a carvão e depois no último ano o acréscimo de produção a partir de fontes solares foi superior à central do Pego no primeiro semestre deste ano haverá produção de mais de 600 megawatts de energia solar o corresponde intermitente mas no ponto anterior a minha pergunta é então se importar carvão é importar energia então importar caixa natural também é importar energia e acaba-se com isso por um lado acabam-se as fontes seguras como os senhores dizem e por outro digo eu o grande problema é que o valor acrescentado que é produzir eletro de cidade em Portugal desaparece e paga-se toda a fatura ou está agora 100% de importação mas ouça quando o ministro diz que um parque eólico X tem uma capacidade idêntica à central do Pego isto é um completo disparate porque no dia em que esse parque não funciona como é que é? Ele até pode ter 10 vezes a capacidade do Pego mas vale zero no dia em que não houver ou vento ou sol mas nós com estes novos concursos estamos a agravar o problema é evidente claro nós estamos a favorecer os negócios e ninguém para isto ouça uma coisa acredita que não há um assessor do Presidente da República que não tenha percebido isto e que não chama a atenção do Presidente da República eu não acredito como é que é possível que estas coisas aconteçam e ninguém se preocupe com isto eu disse aqui há umas semanas ou uns meses atrás nesta década ou menos nós vamos ter apagões e vamos ter racionamento de eletricidade porque há de haver um dia e preços a subir e claro alguém tem que ser preso há de haver um dia em que a França por qualquer razão não pode fornecer a Espanha e a Espanha não pode fornecer a nós e nós vamos ter que precisamos dizer assim das horas tantas às tantas não há energia como aconteceu agora na Turquia por falta de gás porque o Irão ficou com o gás no pão de fornecer tudo e o Sr. Erdogan decidiu que às terças às quintas e sábados há luz nos outros dias os turcos têm que aguentar com a neve sem aquecimento isto vai acontecer devido a esta incúria completa esta irresponsabilidade Clemente Pedro Nunes o Ministério do Ambiente num dos vários exercícios de direito de resposta a SIC disse claramente que não era verdade que tivesse que haver desmatação e retirada de coberta vegetal para instalar parques de fotovoltaicas e entretanto esta terça-feira era notícia que o governo o próprio Ministério do Ambiente autorizou o abate de 1079 sobreiros para construção de uma central solar da ACUO uma multinacional atribuída no leilão de 2019 em que é que ficamos? Bom, sobre isso o Sr. Presidente da Cap também já vou perguntar sobre isso é evidente que se precisa aliás já houve casos desses inclusivamente no Conselho de Santiago de Cacém e no Cercal e aqui na Azambuja onde houve aquela a famosa questão da Torre Bela claro da liderdade isso é óbvio agora eu talvez gostasse de dizer uma coisa que é muito importante por esta questão de falta de estratégia como falou o Sr. Ventura Leite nós temos que basear a estratégia o país todos nós que temos responsabilidades a começar pelo governo e pelos responsáveis das principais empresas nós temos que concentrar o esforço em otimizar a capacidade produtiva e competitiva do país a bem da coesão social e da coesão territorial que em Portugal embora seja um país pequeno é muito importante nós temos que ver por exemplo o caso de países como a Suécia como a Polónia como a Finlândia como os outros países mesmo a própria Alemanha nós temos tido sistematicamente nos últimos 10 meses de preços brutais de eletricidade diferenciais do preço de eletricidade em Portugal por exemplo em relação à Finlândia a própria Polónia que de facto por razões óbvias apostou no carvão competitivo e só abandonou no carvão segundo eles dizem perante o nuclear nós temos tido diferenças da ordem dos 100 euros que meganam a tora eu ontem por exemplo vi é evidente que a Finlândia agora tem a grande vantagem por ter a nova grande central nuclear que está em em rearranque mas nós temos a situação da Suécia a Suécia tem uma situação de emissões de carbono bastante baixas das mais baixas da Europa que tem que é baseada em duas em duas fontes é a biomassa e é a nuclear eles tiveram a decisão de prolongar a vida 30 anos das centrais nucleares à espera que isto tudo se clarificasse porque o problema foi que em Portugal e quando se diz que substitui 600 megawatts de fotovoltaica do pego por fotovoltaicas isto é um erro crasso crasso é antes de entrar no técnico porque é evidente que se está a comparar uma coisa que é intermitente que funciona só quando há sol com outra que está firme e que pode ser usada quando se quer aliás há vários técnicos o general Limans referiu também já por exemplo nós estamos com um problema ainda mais grave que temos a central da tapada do Oteiro que tem um CMEC aliás o pego tinha um CAI que é idêntico portanto é um contrato são contratos de aquisição são contratos de aquisição o ministro quando diz que poupou 100 milhões de euros e gastou 800 milhões porque está a importar quantidades brutais desde pelo menos julho do ano passado e evidentemente o que é que vai acontecer ao pego ao pego peço desculpa a tapada do Oteiro o respectivo CMEC acaba salvo erro em 2025 final de 2024 ou 2025 ou há um novo contrato ou há uma renegociação ou a potência firme fica completamente entalada porque evidentemente aí depois do problema depois em cima de um problema fabrica-se outro com total irresponsabilidade porque de onde é que surgiu a questão do hidrogênio é o problema da intermitência das fotovoltaicas e das eólicas só que o hidrogênio é metermos numa outra complicadíssima camisa de onze varas porque para já é preciso ter água e água de boa qualidade para fazer a desalinização para fazer a eletrólise da água primeiro tem que desalinizar e depois tem que fazer a eletrólise metais que são usados são brutais é evidente que como se vê por exemplo na questão dos carros elétricos e das baterias temos a questão do lítio pois evidentemente nas atuais circunstâncias não é e não é nem nem está perto de ser transporte essas coisas têm que ser planeadas senão estamos como o agente José Sócrates quando foi ao Salveiro ao Dubai em 2008 dizer que tinha feito tinha a maior estratégia energética a melhor do mundo e ensinar lá o Dubai como é que era e 13 anos depois estamos na fossa porque é evidente que com potências intermitentes e a característica intermitente da fotovoltaica e da eólica é uma questão absolutamente decisiva e a sua ultrapassagem é caríssima e tem custos em termos de metais enormes e isto para o país é terrível porque repare como foi dito no Congresso da SEDES que foi um Congresso bastante importante para tentar relançar digamos a coesão e a consciência e a motivação do país porque de facto nós irmos caminhar para a pagada e vil tristeza de estarmos a caminho de ser a Bulgária da Europa ou ser ultrapassados pela Bulgária é uma coisa absolutamente inconcebível como é que o país se deixa arrastar porque para um país avançar é preciso ter pessoas que determinadamente e com competência olhem sobretudo para os interesses globais da competitividade e da economia do país para que haja depois coesão social e territorial porque senão não há muito bem foi bem claro Eduardo Oliveira Sousa como é que comenta esta notícia de que o Governo autoriza o abate de mais de mil sobreiros para construir a central solar eu não conheço o projeto e tenho que responder a isso mas foi mesmo publicado em Diário da República e o despacho foi publicado a 3 de Fevereiro o sobreiro como se sabe é uma árvore perdão foi assinado a 3 de Fevereiro e publicado esta terça-feira o sobreiro como se sabe é uma árvore considerada árvore nacional é uma árvore protegida e qualquer sobreiro para ser abatido mesmo que tenha mesmo que esteja morto precisa de uma autorização prévia o argumento foi imprescindível a utilidade pública ora bem a lei tem exceções e por isso quando o Governo decide que há um uma decisão superior que se justifica para abater as árvores pode autorizar agora mil e qualquer coisa sobreiros depende da área em que estamos a falar e também depende de uma outra coisa depende das características do território onde esse projeto vai ser implementado a área é de 14,8 hectares 14,8 hectares? Sim explica que o sobreiro o despacho de Bates Fernandes assinado a 3 de Fevereiro foi publicado esta terça-feira 14,8 hectares deve ser a área ocupada explica que os sobreiros e as dinheiras ocupam uma área de 14,8 hectares a área total de implantação da central será de 69 hectares portanto pressupõe-se que a outra parte do terreno eu pensava que estávamos a falar de uma central bastante superior 69 hectares parece-me uma coisa relativamente pequena a notícia por exemplo do ano passado em relação àquela situação desastrosa da Torre Bela que é onde se vai retirar uma base de produção florestal valiosíssima para implantar uma central fotovoltaica eu se for para diminuir a capacidade produtiva dos solos só em princípio reticente em relação à instalação de centrais fotovoltaicas essa central eu não sei onde ela é creio que é na região Porto Alegre de uma das freguesias ou de um dos concelhos do distrito de Porto Alegre com os terrenos mais empobrecidos e tudo isso mas eu não conheço em promenor mil sobreiros se for um sobreiro por hectare dois sobreiros por hectare três sobreiros por hectare não tem quase que expressão e portanto o número mil é relativo o princípio é que na minha perspetiva precisa de ser melhor avaliado porque Portugal para concluir por favor estamos mesmo no fim diga não é que a questão da descarbonização a Europa quis liderar mundialmente a questão da descarbonização por causa dos gases com efeitos de estufa mas o mundo nos últimos meses deu uma volta e a China a Índia e os Estados Unidos que são os grandes emissores de gases com efeitos de estufa destroceram completamente esta atitude vanguardista da Europa a Europa contribui com 10% menos menos de 10% dos gases de efeitos de estufa do planeta os outros têm 80% 90% ou eles arranjam um compromisso sério ou nós andamos a pôr o carro à frente e dentro da Europa nós estão pequeninos e ainda queremos ser os pequeninos exatamente e nós dentro da Europa somos pequeninos também isto leva-nos a que este combate que se faz retirar terras agrícolas para colocar centrais fotovoltaicas se o terreno tiver qualidade para ser agricultado não deve levar uma central fotovoltaica fica convidado para voltar cá a falar deste assunto meus senhores eu tenho mesmo que acabar até porque temos mais um direito de resposta para transmitir da natureza do já referidos aqui meus senhores muito obrigado pela vossa presença fizemos aqui seguramente serviço público que voltará em breve voltarão em breve para continuarmos as nossas conversas nunca chega muito obrigado pela vossa atenção até quarta-feira tenha uma boa semana esperemos que até lá chova por deliberação da entidade reguladora para a comunicação social passamos a emitir um direito de resposta de autoria de João Pedro Matos Fernandes e João Saldanha de Azevedo Galamba respectivamente ministro do ambiente e da ação climática e secretário de estado adjunto e da energia com referência à edição de 15 de dezembro de 2021 do negócios da semana com a referência introdutória que país é este José Gomes Ferreira ofereceu aos telespectadores da CIC Notícias sob a capa de temas para debate um conjunto de alegações de cariz persecutório sensacionalista ao arrepio dos deveres básicos de isenção e de informação rigorosa não separando factos de opinião é notório desrespeito de José Gomes Ferreira pelos deveres a que está destrito enquanto jornalista nomeadamente quanto à procura de diversificação das suas fontes de informação e de garantia de contraditório considerando que de todos é conhecida a posição dos convidados do seu programa acérrimos críticos das energias renováveis e fervorosos defensores da biomassa Ao longo de todo o programa José Gomes Ferreira insinua que toda e qualquer opção política tomada por este governo no setor da energia foi para dar negócios a amigos sendo que as corrupções estão à vista e que daqui a 10, 15 anos estaremos a falar sobre os negócios atuais da energia como alvo de investigações paralelas similares referindo-se ao chamado processo EDP tentando inclusive levar os seus convidados a com ele concordarem Estas insinuações são teorizadas nas suas palavras como cidadão e como jornalista de respeitando uma vez mais todos os deveres deontológicos da sua profissão Estas afirmações e insinuações constituem uma grave acusação que merece o nosso repúdio uma vez que não foram sustentadas fazem factos e são puro sensacionalismo feito à custa do nosso bom nome e dignidade Os fatos são estes o fecho da central a carvão do pego decorre da secessão por decurso do tempo do contrato de aquisição de energia o que leva à impossibilidade da manutenção em operação desta central mesmo que com recurso a outra fonte de energia primária como a biomassa por exemplo O encerramento da central do pego é, portanto uma consequência legal e expectável face ao enquadramento existente Ademais não existe qualquer instrumento jurídico que possa impedir ou obstar a caducidade da licença de exploração e a perda do respectivo ponto de injeção na rede elétrica do serviço público Uma nova atribuição deste ponto de injeção sem o lançamento de um procedimento concorrencial como o que se encontra a decorrer é que seria visto como um ato de dar negócios a amigos O fecho desta central não gera qualquer sobrecusto para os consumidores de eletricidade mas sim uma poupança anual de cerca de 100 milhões de euros Já o fecho da central de Sines decorre de uma decisão empresarial Em Espanha as centrais a Carvão voltaram a operar para salvaguardar a sua garantia do abastecimento e não a pedido do governo espanhol nem como ferramenta para baixar os preços do mercado grossista de eletricidade Aliás no dia da emissão do programa Portugal apresentava dos valores mais baixos no mercado grossista de eletricidade bastante abaixo dos 346,28 euros de França dos 295,20 da Alemanha e dos 341,99 de Itália Este ato deve-se em larga medida à produção renovável presente no mix energético português Relembra-se ainda que em 2019 o primeiro leilão solar alocou 1.292 megawatts de capacidade solar inclui o lote com a tarifa mais baixa de todo o mundo 14,76 euros megawatt hora Em 2020 dos 670 megawatts alocados em leilão a maioria dos lotes foi adjudicado na modalidade de armazenamento com pagamento ao sistema elétrico nacional a que cresce um seguro contra picos de preço no mercado grossista de eletricidade Em 2020 voltou a ser colocado em leilão para construção de centrais solares um lote com a tarifa mais baixa a nível mundial 11,14 euros megawatt hora Por isso os leilões solares e consequentemente as energias renováveis são geradoras de benefícios para todos os consumidores de eletricidade Os benefícios futuros dos referidos leilões para os consumidores rondavam em setembro os 1.100 milhões de euros por um período de 15 anos Também ao contrário de que foi transmitido não existem quaisquer concursos ou leilões lançados para a produção de energia elétrica em centrais eólicas offshore O que se prevê no novo decreto-lei do Sistema Elétrico Nacional é a realização de um estudo sobre o potencial das energias oceânicas envolvendo as entidades competentes Tal estudo poderá como já foi dito publicamente levar a decisão de lançamento de concursos para nova capacidade destinada ao aproveitamento destas fontes de energia renovável mas somente após avaliação do potencial poderá ser tomada a decisão Assim é igualmente falsa a afirmação de que não existe planeamento no setor elétrico Torna-se ainda mais evidente a falsidade da acusação de falta de planeamento considerando o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 aprovado pela resolução do Conselho de Ministros número 53 barra 2020 de 10 de julho e o relatório de monitorização da segurança de abastecimento do sistema elétrico nacional publicado anualmente no sítio institucional da internet da Direção-Geral de Energia e Geologia É igualmente falso que Portugal tenha uma produção sedentária de eletricidade até em 2019 e 2020 quando as centrais a cravão de Sines e do Pego se encontravam ainda em pleno funcionamento Portugal teve um saldo importador de eletricidade como se pode comprovar nos sítios institucionais da internet da Direção-Geral de Energia e Geologia da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e da REN Repudiamos viamentemente as insinuações de que o governo não poderia promover o lançamento do leilão solar flutuante por se encontrar em fim de mandato O governo não se encontra de missionário pelo que tem plena e total legitimidade nos termos constitucionalmente previstos para a assunção de todas as decisões que sejam tomadas até 30 de janeiro de 2022 Ademais, tal decisão não foi tomada há dois meses das eleições Só por distração ou má fé poderá alguém ignorar ou omitir as diversas declarações públicas sobre o assunto evidenciadas por exemplo nas quatro notícias abaixo referenciadas A 16 de abril de 2021 na RTP Governo lança este ano o leilão solar para espelhos de água em barragens A 16 de maio de 2021 no Jornal de Negócios Matos Fernandes leilões do solar avançam em setembro e podem chegar às 12 albufeiras A 17 de maio de 2021 no Jornal Online Eco Governo lança em setembro novo leilão solar para 500 megawatts em albufeiras A 20 de junho de 2021 corrida ao solar vai acelerar com mais 12 centrais a saírem do papel no suplemento Dinheiro Vivo Acresce-se que a determinação da área máxima das albufeiras a ocupar com painéis solares foi efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente enquanto a Autoridade Nacional da Água tendo sido salvaguardados e compatibilizados outros usos associados às albufeiras Captação de água para consumo humano e regadio Navegação e desportos náuticos bem como recolha de água para combate a incêndios por meios aéreos É igualmente falso e uma tentativa de desinformar os telespectadores da CIC Notícias que seria necessário um estudo de impacto ambiental Nos termos da lei a avaliação de impacto ambiental é realizada por referência a projetos concretos Sejamos claros apenas os vencedores do leilão nos específicos casos previstos na lei terão de submeter os seus projetos à análise de impactos ambientais Assim não podemos senão repudiar viamentemente as afirmações e alegações preferidas ao longo do programa Negócios da Semana que atentam contra o direito do público a ser informado bem como atentam contra a dignidade dos cargos que ocupamos o nosso bom nome e reputação João Pedro Matos Fernandes Ministro do Ambiente e da Ação Climática João Saldanha de Azevedo Galamba Secretário de Estado Adjunto e da Energia e a Inmicidá